Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje em Campos do Jordão. Quem me segue no Instagram já sabe da viagem romântica que a Silvana está filmando agora. Estamos fazendo aqui em Campos. Se você me segue no Instagram, você viu lá. Se você não me segue ainda, meu Instagram é esse aqui embaixo, pedrenrique.oficial. Me segue lá. Então a gente está num castelo, literalmente um castelo aqui em Campos. E agora vamos fazer o tour do castelo para vocês verem todos os detalhes desse castelo que é incrível, gigante e lindo demais. Só um detalhe que eu ganhei aqui no primeiro dia que a gente chegou. A Súlia me deu esse anel aqui, lindo de presente. Ela me surpreendeu aqui. Eu não esperava que ela fosse me dar esse anel da Vivara. Você comprou esse anel, né, filha? Com que dinheiro você comprou esse anel da Vivara? Pelo amor de Deus, né? São rios de dinheiro esse anel, né? Agora tem que... Agora tem que trabalhar para pagar, né? Chegando aqui na recepção do hotel. Inclusive o Laísson está aqui trabalhando agora. Estou atrapalhando um pouco o trabalho dele. Dá um oi para o canal Laísson. Bem muito bom, né? Isso aqui é a recepção do hotel. Bem legal, assim. Bem vibe Harry Potter mesmo. Para quem acompanhou o filme Harry Potter. Inclusive esse hotel aqui tem... Todo ano tem um evento, né? Sim. É um evento para... É um evento específico para o evento. É, para quem goste desse tipo de filme, enfim. É a recepção muito, muito bonitinha. Olha só os detalhes que ficam legais. Saindo da recepção do Deck Carajá com esse corredor. Que lindíssimo, olha só. Esses vitros super... Eu não sei falar essas coisas de, sei lá, detalhes, mas... Olha só que bonito. Tem medieval, né? Uma coisa assim mais antiga e tal. Vibe de castelo mesmo. E a recepção entra lá esquerda. Aí a gente tem a biblioteca, né? A imandade de baixo. Tem a piscina. São três piscinas. Tem essa, tem outra lá no conto e tem uma... Essa aqui é aquecida, né? Coberta, olha só. São todas aquecidas, né? Aqui é um furo, né? Do lado de cá. Deixa eu filmar do outro lado, vocês vão ver melhor. Mas olha só que lugar maneiríssimo pra tirar uma foto, pra... Ficar, né? Naquele clima romântico. Né não, Sussu? Que é a biblioteca, né? Bonitona a biblioteca. Olha só que legal. A gente vai descer por dentro da escada, porque tem vários acessos. Tem aquela escada de ferro, tem por onde, pelo corredor que a gente está. Pra ir pra onde mesmo? Pra ir que pro... Ah tá, pra descer pra sala de jogo. Essa entrada aqui é como se fosse meio que um esconderijo, né? Até brinquei que fosse o caminho das camareiras passarem pra ir pros quartos. Porque aqui não tem elevador funcionando, né? Então, tudo que você tiver que fazer subindo a escada, descendo a escada, é na canela mesmo. Não tem desculpa. Tem que andar. Aí descendo a escada, você já vai encontrar aqui esse barzinho, ó. Aqui tem muita imagem, gente. Eu não sei o que significa, porque é um hotel medieval, enfim, né? A gente não sabe o que significa. Tem muita imagem, mas... Ali tem uma boate egípcia. É, ali tem uma boate egípcia, que é um lugar com... Depois a gente mostra aqui o lugar ali. Aqui é a sauna. Sauna. Aqui tem um furô que tá parado por causa do negócio aí, né? Dessa pandemia. A piscina aquecida também não tá funcionando. Tá coberta até, fechada, olha só. Aqui esse aguão bonito de piscina aqui. Sei lá como é o nome desse negócio. Salão de jogos. Eu tava, inclusive, jogando com a Suilan aqui. E perdi quase todas, na verdade, né? Que maneiro. Essa piscina aqui tá cheia de água e tal. Tá funcionando, é, aparentemente. Mas não pode tomar banho nela por causa dessa pandemia toda. Gente, o primeiro dono desse castelo era um chinês. A esposa dele, o sonho da esposa dele era ter um castelo. Ele veio, comprou o terreno, montou o castelo. Com 140 cômodos, né? É, acho que é. Acho que é 140 cômodos. Trouxe ela pra passear. Ficou uma semana aí. Tcharam, é seu. Deu de presente um castelo pra ela. Olha só esse castelo. Cada um, né, com seus presentes. Brincadeira. Ah, e aqui tem uma parte que é a parte mais sombria desse hotel. Que a gente viu alguns vídeos na internet. Que falavam que esse castelo aqui era meio mal-assombrado, né? Que falavam que era um castelo meio... Não sei o que lá, não sei o que lá. A gente não achou isso, não. Você achou isso? Fala verdadeira. Não, não. Eu não achei que era um castelo meio mal-assombrado, não. Um castelo tranquilo, não. Olha só o lugar. Esse aqui é um salão que dá acesso a esse lugar que a gente vai agora. Que é a adega. Que era um subsolo. Que fica, é... Como que é o outro lugar? No calabouço. Onde os presidiários ficavam antes e tal. Quando fazia coisa errada. Então, assim. É um lugar meio sombrio. Dizem que é meio cabuloso e tal. Mas a gente não achou isso, não. Olha só esse lugar que a gente vai agora. Que dá acesso a essa adega. Credo, para com ele. E aqui tem a... Isso aqui é Berlinda o nome disso aqui, né? A escadinha. E a bendita escadinha pra adega, né? Vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Tem uma chave. Vocês teram noção? Pra entrar na adega, você tem que... Você tem que estar acesa, Silvana. Sério? Sério, tá acesa. O cara falou que ia estar apagando. Ah, não. Sério, tá brincando comigo. Sério? Sério. Não, vai estar acesa. Eu tô todo acesa. O cara disse que ia estar apagada. E o Elio? Não, tem que mostrar, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vai, vamos descer. O cara disse que ia estar apagada a adega. Mas tá acesa. Ser mulher de Deus é outro nível. Porque eu tô indo na frente. É porque... Falou a... Ai, que tava ouvindo os barulhos aí. Perguntando o que que era, né? Cadê já? Beijo, vou te falar. Olha que legal essa... Cara, olha isso. Essa corrente. Isso. Muito legal. Isso aqui é a entrada da verga. Você já viu que já é meio cabuloso, né? Você já tem medo de entrar, porque... Olha, meu Deus. Olha. Eu acho que é a parte mais bonita do castelo, assim. Porque é realmente... Castelo mesmo, né? Castelo, literalmente. A mesa, o dedo... Tudo, é. Característico do castelo. Formato. Aqui, na realidade, é arquitetura, né? É. É. Tudo da adega aqui, né? E esse lugar aqui é o lugar que os presidiários ficavam antes e tal. Enfim. Né? Os escravos, não sei. Vinhos de várias uvas. De vários anos. Quem não bebe, entendeu? Quem não tem de vinho, não tem de vinho, não tem de vinho. Então, assim, tá aqui os vinhos que eles dizem que são caros e caríssimos. Olha o tamanho dessa mesa. Gigantesca. A gente viu o vídeo de uma mulher que tava aqui, um casal que tava aqui. E aí, um gato, do nada, surgiu e começou a mear aqui dentro. Porta bateu. Gente, tem uma estátua ali que eu tomei um susto agora, Jesus Cristo. Aquela ali eu não tinha visto, não. Na hora que eu olhei pra ali, eu vi uma pessoa segurando na torre. Aí, não tô não, vamos sério, eu juro, diante de Deus. Aí a porta bateu, o gato miou, aí falaram que era meio amassombrado, mas... Tô jogando super de boa. É. E olha que são que horas. Agora são... São... 1h10 da manhã a gente tá gravando esse vídeo. Então, a gente... Corajoso, né? Olha só o lugar. A gente quer bem escuro porque... Não tem iluminação, né? Vocês podem perceber, vocês podem contemplar. Mas olha só. Os áreas. Peças. De imóveis antigos e... Amaduras. Várias estátuas e tal. Aqui, eu me assustei com essa mulher aqui. Me assustei com ela. Uma lareira ali no canto. Essa parte aqui é um pouco mais escura. Mas aqui tem uma cozinha, tem uma pia ali, olha só. Bem batana dela. Bem, bem, bem batana mesmo. Aqui tem um pouquinho meldo, né? Tipo, aí pra escolher um vinho, sentar na mesa e tomar. É. Pode ficar aqui. Quem quiser ficar, pode ficar... Super, super, super. Tranquilo o clima do lugar. Pode ficar aqui bem à vontade. Nada de errado vai acontecer com você. Mas é legal mesmo, de verdade. Pra quem bebe, pra quem custa essa vibe aqui. É bem legal mesmo. Saindo aqui, tem essa sala que eu já mostrei pra vocês, né? Tem essa salinha aqui que dá acesso à adega. Isso aqui é tipo uma cozinha pra sala de jogos, né? Eu já mostrei aqui a sala de jogos, mas saindo do corredor, a gente tem acesso a essa parte aqui. E eu acho que não funciona, mas era só pra quando a galera ficava aqui bebendo, zoando. É, aproveitava o bonde de eu ficar logo por aqui. Agora a gente vai na boate. Ah, tem aqui, tem uma boate egípcia. Que é tipo um lugar característico do Egito, né? Aí tem várias estátuas e tal. Não é literalmente uma boate. Chama boate egípcia, mas não é uma boate. É um lugar que eles escolheram esse nome. E é isso. Olha o corredor pra que dá acesso a essa boate egípcia. É muito escuro. Parece que tá de fato entrando naqueles filmes, né? De guerra, filme de faraó. Filme que eu gosto. Lá vem faraó. É, a Sunan falou assim que era uma boate sim. Na verdade eu acho que a boate era antiga, né? Não é uma boate hoje em dia. Mas aqui é a entrada da boate egípcia. Olha só esse lugar, cara. Olha esse lugar. Que brabo. Aí tem vários quadros. Esse hotel aqui é o ponto turístico do lugar, né? Então quem não fica aqui hospedado paga uma taxa de 50 reais pra visitar e conhecer o hotel. Porque tem muita coisa de museu e tal. Aí tem aqui a boate. A gente precisa olhar só o faraó. Lá vem faraó. Olha o faraó. O faraó, meu filho, por que você não abriu e não deixou o povo sair de boa? Cara, agora você fica aí o parado, pô. Isso aqui parece um ringue, né? Parece que é... Aqui tem uma cadeira, ó. Provavelmente é do faraó. Ai, meu Deus, quase derrubei ali, ó. Provavelmente é do faraó. Assisti aqui o espetáculo, ó. Cara, tá parecendo o Neymar aqui, o faraó. Na moral. Sério, eu não perdi o Neymar, não. Aqui tem um bar. Tem um bar. E isso, gente. A boate é tipo essa parte aqui. É isso aqui. Né, Sussu? Vamos que vamos. Aqui. A gente veio por aqui, né? Por esse caminho aqui meio sombrio. Agora a gente vai voltar por aqui, pelas escadas, que fica do lado do elevador, né? Nossa. Só que como não tem elevador, a gente vai na canela mesmo, né? Eita! Olha isso! Esse aqui é o salão de café da manhã. Como vocês podem ver, top demais, demais, demais. Todo lugar aqui tem um negócio desse aqui, né? Gente, a gente tá achando que a altitude daqui tá atrapalhando a nossa disposição. A gente tá subindo um lancezinho de escada. Vocês viram ali, né? Porra, um lancezinho de escada a gente tá morrendo aqui pra... Na verdade, tá muito frio também hoje. Tá montado de Natal, né? Pra Natal. Aí tem aqui uma árvorezinha de Natal. Aí tem uma lareira ali com um bonequinho, um presépio. Olha só. Olha a altura disso aqui. Aqui no salão também tem o piano, né? Pena que não pode tocar, né? Não pode mexer. Proibir tocar o piano. E aqui no salão de café dá acesso à sala de cinema. Porque assim, esse castelo tem cinema e funciona, tá? Você pode reservar pra assistir. Tem horários pra você marcar e tal. E assistir o filme que você quiser. Acho que são às 5, às 7 e às 9 da noite, né? Que é 17, 19 e 21 horas. E olha só esse lugar. Tem algumas mesinhas aqui ainda e tal. Uns bichos empalhados aqui. Empalhados não, empalhados. Gritinhos. Uns bichos empalhados aqui. Aí tem um bar. Aqui dá acesso ao cinema do castelo. Tá meio escuro porque tá muito à noite. Tá numa hora da manhã, quase duas da manhã. Mas aqui fica a TV. A TV é pequena, gente. Não é uma televisão gigantesca como diz o cinema. Mas levando em consideração de que é o castelo, tá muito maneiro. Tá muito legal. Os fotônomos são bem confortáveis, de couro. Tá bem escuro, né? Eu sei, mas É um castelo bacana. Tem uns quadros ali. Uma luz piscando bem cara de filme de terror. Ai, meu Deus. Caraca. Tava aqui filmando o cinema. Até parei aqui. Porque na hora que eu passei ali, eu acho que foi o meu reflexo no espelho do banheiro, assim. Que é meio longe. Aí tem mais uma estátua aqui. E aqui a gente sobe também pro nosso quarto. Por esse... A gente ficou no quarto da... É, na torre principal. Essa aqui é a torre principal do hotel. Do castelo. E aí sai... Você viu que a gente saia lá do outro lado, né? Na recepção. A gente deu a volta por fora e já saiu do outro lado do castelo. Na loucura, assim. E olha só que lugar lindo. Olha só a vista desse castelo. A gente foi na torre mais alta do castelo mais alto. Porque eu tô com a princesa aqui, entendeu? E aí... Princesas são dignas de castelo, assim. Então é altas. É a bela adolescida mesmo, viu? Estão lá novamente na recepção. Bom, voltamos para aquele corredor da recepção que vocês viram no começo do vídeo que dá acesso àquela área da piscina aqui, né? E aí aqui é a sala de jogos lá embaixo. E aqui é o corredor que dá acesso à sala de estar. Olha que lugar lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem cara de filme americano, não tem? Daquele filme de Natal. Olha o sofá. Ele tem um espacinho pra... Pra quê que é o espaço ali? Tem um sofazinho. Pra nada, né? Um espaço... Para não desperdiçar o lugar. O espaço do lugar. A parte externa, vamos filmar amanhã pela manhã. Que vai estar claro. Dá pra ver direitinho, dá pra ver melhor. Agora não dá pra ver muito bem. E eu tô falando baixo aqui, porque nessa região tem apartamento. Então não posso falar muito alto, porque já tá muito tarde. Vamos subir aqui nessa areazinha. E aí a vista aqui de cima. Que é igual lá de baixo. Só que daqui de cima. Bom, amanheceu. Agora eu consigo mostrar melhor aqui a parte externa do castelo. Porque tem muito jardim, muita coisa verde, né? A noite não dá pra ver direito. Saindo aqui daquela sala que eu mostrei que é um sofá vermelho, tem essa salinha aqui que é tipo... Eu não sei o que é isso aqui direito, na verdade. Mas é um salão com algumas mesas, olha só. Bem bonito. Saindo aqui do salão, tem tipo um recuo assim. Dá pra ver uma outra parte do castelo aqui. Ali é sala de massagem, ó. Sala de massagem. E aí, logo lá embaixo tem uma academia. Que a gente não foi ontem, na verdade, também, né? Academia. Bom, é basicamente jardim pra tudo quanto é lado aqui. E aí esse jardim dá acesso a parte externa do castelo, né? Dá acesso à vista, olha só. Olha essa vista aqui. Se a gente caminhar, sei lá, alguns metros, a gente vai conseguir ver. Parece muito com o castelo do filme de Harry Potter. Olha só. Eu nunca fui fan de Harry Potter, nunca assisti. Assisti, acho que um na escola, na época eu era criança, mas depois disso, nunca mais acompanhei. Mas assim, eu sei que parece, eu sei que tem alguma coisa a ver, né? Com o estilo do lugar. Essa é a vista do castelo durante o dia. Olha só. Primeiro andar daquela vista que é um gel lá de baixo, né? Que é do Salão do Café da Manhã. Olha só. Primeiro andar. Aqui da vista do castelo. Aqui tem um quadro de Jesus sendo crucificado ali. Você vê que o hotel é todo cheio de imagem, né? Mas acho que aqui tem mais a ver com a cultura, assim, né? Porque como o lugar é um lugar meio cultura suíça e tal, eu acho que eles têm essa... Esse costume de fazer isso aqui, né? Que foi presente para a mulher dele. E ali tem mais quartos e mais quadros. E o elevador de novo. Aqui tem uma sala de chá que dá acesso a um... meio que um museuzinho, assim. Sabe como? Algumas esculturas. É um salão para tomar chá, para trocar uma ideia. Tem uma amiga que fala assim, amiga, vamos tomar um chá lá em casa? Aí você chega aqui, olha o salão. O salão do chá. E aí o segundo andar com uma vista parecida com aquela lá de baixo, mas é bem mais alta, no caso. Olha só. Terceiro andar. Também tem apartamento ali. Algumas imagens aqui em cima. E agora, finalmente, mas não menos importante, o lance de escada que fica o nosso quarto. Olha lá embaixo, porque tem gente por aqui. Bom, chegamos ao nosso final do nosso tour do nosso castelo por três dias. Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, de vlog, assim e tal. Para a gente fazer mais. É, para a gente fazer mais. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo. E segue no Instagram dela também, Suilan Barreto, com dois erros aqui, esse Instagram aqui embaixo. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau!